Estamos, irmãos, em campanha de missões, mas ao mesmo tempo passando por muitas tribulações, muitas dificuldades e como crentes em Cristo Jesus a gente não pode desanimar, a gente não pode, como dizem os jovens, entregar os pontos, a gente precisa sempre confiar que em Cristo nós temos uma vitória final, as tempestades virão e a gente tem falado muito sobre isso aqui em nossa igreja, nós não podemos esquecê-las, mas elas não nos podem dominar, nós não podemos ser controlados pelas situações, mas é verdade que especialmente a nossa cidade passa momentos muito delicados, o alto índice de suicídio que temos visto especialmente entre jovens nos deixa perplexos e nós precisamos orar muito, irmãos, nós precisamos nos organizar como igreja. Há uma doença instalada, mas há muito mais do que isso envolvendo a população da nossa cidade. Eu passei para os nossos grupos de oração hoje cedo, um pedido de oração que recebi de uma mãe desesperada, porque a filha que sofre de depressão já tentou tirar a vida várias vezes e ontem mais uma vez a mãe tinha tirado ela das cordas, então é algo terrível porque é uma vida que quer deixar de existir de uma dor tão grande que sofre e ao mesmo tempo toda a família fica esfacelada, destruída, porque a família não sabe como lidar e se sente também impotente. A mãe clamava porque não tem conseguido marcar uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo através do serviço de saúde, pedindo socorro. Então é muito difícil que os nossos órgãos públicos não enxerguem que nós estamos com uma situação emergencial de saúde pública. Os irmãos têm acompanhado cada dia esse processo e como nós necessitamos nos envolver como igreja. Aproveito e peço orações pela família do irmão Tonino, ontem à tarde o tio dele tirou a vida também e o Tonino está com a família envolvida nessa situação, a gente tem acompanhado e ele é o único parente próximo do tio aqui em Teresina. Hoje o corpo deve seguir para o Ceará. Eu peço então as orações dos irmãos também neste sentido. Quando falamos de pregação do Evangelho, quando falamos de missões, nós estamos falando de tudo isso juntos, irmãos, porque é o Evangelho que faz diferença na vida das pessoas. É o Evangelho que nos dá força maior do que aquela que temos para enfrentar as situações adversas da vida. O Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego. O Evangelho é o poder de Deus para mudar o interior do homem e o Evangelho é o poder de Deus para trazer cura, cura física, cura emocional e cura da alma. É isso que faz o Evangelho de Cristo. A divisa da nossa campanha de missões é Atos 28, 31, que diz pregando o reino de Deus, ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda liberdade e sem impedimento algum. Se os irmãos olharem esse texto dentro do contexto imediato, além do que acontece, os irmãos vão ver que Paulo está preso em Roma e então ele recebe uma visita de um grupo de judeus e ele anuncia o Evangelho a este grupo e o verso 24 vai dizer assim, uns criam em suas palavras e outros a rejeitavam. Onde o Evangelho chegar vai ser sempre assim, alguém vai crer, alguém não vai crer, alguém vai receber, alguém vai rejeitar. Mas quando isso acontece, há uma discordância no meio daquele grupo de judeus que ouviram a pregação de Paulo. No verso 28, Paulo vai dizer, seja-vos pois notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Paulo já havia dito isso dele mesmo no passado, quando ele pregava aos judeus e os judeus rejeitavam. Ele disse, então vocês fiquem aí que eu vou aos gentios e ele se considerou apóstolo aos gentios. E agora em Roma ele repete a mesma verdade, diz, olha, vocês estão rejeitando a mensagem, ela inicialmente veio para vocês, então ela vai chegar aos gentios e ele garante, eles a ouvirão. Quem eram os gentios? Os gentios eram exatamente aqueles que não eram judeus. Que para o povo judeu, a palavra gentio é aquele que não é digno do amor de Deus, é aquele que não merece a graça de Deus. O gentio era o resto do mundo. Como primeira igreja batista em Teresina, a gente fez uma opção na obra missionária no nosso estado. Foi a opção de pregar o que eu chamaria aos gentios, de abrir igrejas e pregar da prioridade. A gente não tem deixado de pregar aqui. Ontem nós tivemos aqui na igreja um encontro das mulheres. Nós tivemos fora daqui do templo o encontro dos pequenos grupos de casais. Nós continuamos pregando para as pessoas aqui. Nós continuamos pregando fora daqui. A Carla Raquel está lá no Amazonas e nós esperamos mandar para a África. Mas dentro do estado a gente priorizou o que eu chamaria aos gentios. Abrir igreja onde não há igreja batista. Abrir igreja onde ninguém quer ir. Por quê? Porque são pequenas cidades, populações isoladas de tudo e de todos, onde as pessoas normalmente não pensam que precisam de uma igreja. Ou que as grandes igrejas não querem ir lá porque, de certa maneira, não tem retorno. A não ser o retorno de vidas e, às vezes, ninguém enxerga isso. O nosso casal de missionários em Alagoinha do Piauí já está lá. O Rosinaldo e a Sandra. Falei hoje de manhã com eles, dizendo assim, eu estou indo para a igreja, eu vou falar de missões. Eu quero saber o que é que eu posso dizer para a igreja hoje. De vocês hoje. Quando eu liguei, quem atendeu o telefone foi a Sandra. A Sandra disse, pastor, o Rosinaldo não pode atender agora porque ele está lá onde vai ser o templo, na parte de baixo do prédio. Ele está fazendo estudos bíblicos com a família. E ela disse, eu nem sei como é que ele está conseguindo por causa do barulho. E eu podia ouvir o barulho no telefone. Por várias vezes eu perguntei se ela estava me ouvindo. O barulho era da procissão do santo padroeiro da cidade. Ela disse, olha aqui, nunca tem ninguém desde que nós chegamos. Mas hoje a cidade está tomada de gente por causa da festa do padroeiro. E eu disse, então, como é que está o trabalho? Eles disseram, nós estamos fazendo estudos bíblicos com cerca de 14 pessoas. E esta semana queremos fazer o primeiro culto na casa de uma dessas pessoas, onde temos sete pessoas fazendo estudos bíblicos. Sete. E a filha deles trouxe as crianças da escola para casa, né? Lá onde vai ser o templo, para que a mãe faça estudo com as crianças. Então, a pequena filha, a Julie, lá está sendo missionária junto com os seus pais. Claro, irmãos, que cada vez que a gente quer alcançar esses lugares, é muito difícil. Eu já falei para os irmãos aqui do nosso orçamento, para ficar uma semana lá. Mais de 42 mil reais. Nós temos ajuda da equipe de americanos? Temos. Mas eles ajudam com a despesa que é diretamente ligada a eles. Nós temos a maior parte, porque nós queremos levar 40 pessoas, 30 são nossas. Então, a maior parte da despesa realmente fica conosco. E isso é muito difícil. Pela graça de Deus, nós temos encontrado muitos irmãos que estão nos ajudando. Como os irmãos viram, o testemunho do pastor Wilson. O pastor Wilson já vai para dois anos, que nos ajuda mensalmente com a obra missionária da nossa igreja. E assim, temos outros espalhados no Brasil, que fazem isso. Uns com quantias significativamente maiores e outros menores. Mas cada um fazendo daquilo que Deus põe na sua mão. Para ir à Lagoinha, a equipe de americanos já está pronta. Eu pedi umas fotos aí. Será que dá para mostrar? A foto da equipe tem 11 americanos vindo conosco. Alguns destes os irmãos já conhecem, que já vieram várias vezes. E outros os irmãos não conhecem. Esse casal de camisa branca, bem na frente, é o casal que vai dar o curso de inglês com o Alain e a Luciana. Já conseguimos o local lá. Vai ser num órgão público, com ar-condicionado. Graças a Deus, Alain, vocês não terão calor. Porque já temos o local. E tem mais outros três que não são do Alabama, que são de outro estado. E que mandaram fotos individuais. A primeira. O outro. E aí, mais um. E esse aí é pastor. Ele tem falado comigo direto. Mandando mensagens, querendo saber como é o trabalho, como é a cidade. Então, a equipe está pronta. A nossa equipe também já está pronta. Mas nós temos mais gente querendo ir do que a gente pode levar. E aí eu vou dizer para os irmãos assim, nós não vamos poder levar todo mundo. Diferentemente, por exemplo, de Alegrete, que a gente foi, que a gente tem uma pousada boa, grande. Lá só tem uma pousada com cinco quartos e nós já alugamos para os americanos. Todos nós, os brasileiros, ficaremos dormindo no chão. Quem tiver rede tem lugar para 23 redes só. Mas muita gente não vai dar para dormir na rede, vai dormir no chão. No prédio que nós alugamos, onde vai ser a congregação junto com a família do missionário. Porque não tem lugar para dormir. Então, a estrutura da cidade é muito limitada. Não dá para a gente ter muita gente. Temos um problema de água lá. A gente tem que comprar água. Hoje, o missionário disse que conseguimos lá uma empresa que vai fornecer água para garantir que a gente vai ter água na torneira para tomar café, almoçar, jantar e tomar banho. A água que vamos beber precisa ser água mineral. Porque a água de lá não é boa, saudável para beber. Então, nós conseguimos, pela graça de Deus, um irmão que não é da nossa igreja, não é de uma igreja batista, disse, pastor, Deus colocou no meu coração e eu vou dar toda a água mineral para vocês beberem naquela semana lá. Toda a água mineral que vocês beberem, eu darei como oferta para o reino de Deus. Então, Deus está abrindo portas, irmãos, de todas as maneiras. O Lucas chegou a dizer para mim, pastor, não dá para levar barraca? Eu disse, não dá, Lucas. Não dá, porque lá não tem lugar para botar barraca. Então, nós vamos ter que dizer aos irmãos que querem ir, não podem ir, que os irmãos ficarão sustentando as cordas em oração para aqueles que vão para lá. Porque não vai dar para a gente levar todos os irmãos que querem e que desejam estar conosco. Mas eu também preciso que os irmãos que ficam não se sintam fora da batalha. Eu preciso que os irmãos que ficam se sintam envolvidos na batalha. Para que a gente que vai estar na linha de frente, sinta que tem alguém segurando as cordas para que a gente esteja lá. Temos essas dificuldades orçamentárias e de estrutura para ter o povo. Mas é preciso, irmãos, que a gente olhe para o Piauí como Paulo olhava aos gentios. Sentindo que a salvação precisa chegar a eles. A salvação precisa alcançá-los. Como fazer isso, irmãos? Pedindo a Deus compaixão. Que Deus ponha compaixão no nosso coração. Muitos daqueles que nos receberão em suas casas, que serão atendidos pelos nossos médicos e dentistas e profissionais, são pessoas que vivem em extrema pobreza. São pessoas que não têm amparo em muitas situações sociais que necessitam. Quando alguém adoece, às vezes não há para onde levar, não há o que fazer em muitas dessas situações. Não há escola para todo mundo, não há lugar para sair, não há lugar para levar família. É assim que vivem 34% dos piauienses. Isso é um número muito assustador. Um milhão e 67 mil e 700 piauienses vivem nesta situação. São aqueles que vivem nas chamadas zonas rurais do nosso estado. Eles não têm, na hora do socorro, um pastor, um missionário, a quem pedir ajuda, apoio. Eles não têm, na maioria das vezes, uma igreja para recorrer. É preciso que nós entendamos que o Senhor nos mandou convidar para o seu reino, aqueles que vivem nas aldeias, nos becos, nas ruas e nos vales. O que falta? Envolve dinheiro? Envolve. Mas falta a gente priorizar o reino de Deus. Eu louvo a Deus que Deus tem levantado muitos irmãos da nossa igreja. Que Deus tem colocado no coração esse amor por aqueles mais carentes. A prova é que a gente montou toda a casa do missionário com doações dos irmãos. A prova é que nós tivemos a igreja Batista da Comunhão que doou todas as carteiras, cadeiras que estão lá para a congregação funcionar. Nós não tivemos que comprar desta vez. Então, Deus tem movido os irmãos e eu louvo a Deus por isso. Porque a compaixão, irmãos, ela é algo que precisa acontecer em tudo aquilo que fazemos no reino de Deus. A compaixão diz que quando alguém tem necessidade, o outro se move para ajudar. Essas duas semanas passamos momentos muito difíceis aqui na igreja, tentando ajudar alguns irmãos. Eu louvo a Deus porque irmãos se deslocaram das suas casas, irmãos se deram, irmãos saíram para ajudar. E é isso que nós precisamos fazer. Nós necessitamos olhar o outro, nós necessitamos pensar no outro, nós necessitamos entender que no momento que fecharmos os olhos, só vai para o céu as pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Nada mais vai. Nada mais vai. De 1 a 7 de julho, nós vamos estar espalhados nas ruas, nos povoados de Alagoinha do Piauí. E nós queremos contar com todos os irmãos da igreja. Contar em oração. Falava com alguém esses dias e a pessoa dizendo que no momento que estava numa situação muito difícil da vida, entendendo que não tinha mais razão para viver, o telefone tocou. E quando aquela pessoa atendeu, do outro lado da linha tinha um irmão em Cristo Jesus dizendo, há muito tempo não falo com você e Deus me incomodou agora para orar por você e eu quis ligar para orar por você. Eu vou dizer para você, eu ouvi a oração. Eu ouvi a oração no viva voz. Na hora que o servo de Deus precisava, Deus moveu um outro, de outro lugar muito distante e fez com que ele ligasse e orasse. Se você não for a Alagoinha do Piauí conosco, ore. Se Deus botar no seu coração, liga para alguém lá para dizer assim, ó, estou orando por você aqui, ore. Ore. Porque a oração é que faz Deus alcançar aqueles que necessitam do seu amor. O Espírito Santo não está só comigo e com você, ele está atuando na vida dos perdidos, convencendo, mudando pensamentos. Isso acontece como resposta da oração. Apoie aqueles que estão indo com palavras. Terça-feira eu quero reunir todos os líderes nossos que estão indo para a Alagoinha para a gente fechar todo o nosso quadro. Estamos com os folhetos prontos, material pronto, tudo direitinho, mas nós precisamos agora começar a definir as nossas ações ali em Alagoinha. Então, fale com alguém, dê uma palavra, mas se você pode ofertar, apoie com oferta. Sempre há necessidade, sempre há necessidade. Na verdade, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, mas não é prejuízo porque nós estamos investindo em vidas, irmãos. Estamos investindo em vidas. Hoje, a missionária Sandra nos contava de uma senhora lá, muito religiosa, que tinha muita dificuldade em recebê-la. Olha que a Sandra está lá há duas semanas. E a Sandra foi na sua casa e bateu na porta. Com muita dificuldade, conseguiu entrar. E aquela senhora abriu o coração falando de uma situação familiar que passa e que ela nunca tinha ninguém para falar. E a Sandra disse, olha, eu sou sua vizinha. Se a senhora precisar falar, bata na minha porta. Sabe, ela agradeceu porque a Sandra foi ouvir. Ela agradeceu porque ela tinha alguém naquela cidade que poderia ouvir a sua dor, ouvir a sua situação e dizer, eu vou orar por você. A esperança da salvação, irmãos, está conosco. A mensagem de transformação, o Senhor nos entregou. Ele nos fez ministros dele. Eu e você não podemos desanimar, porque se eu e você desanimarmos, quem irá? Se a gente que tem a esperança, porque a nossa esperança é eterna, se a gente que tem a esperança esmorecer, quem será a esperança dessa geração? Quem será a esperança dessa gente? Há sempre uma porta aberta para a salvação. Como Paulo fez ali em Roma, alguns vão dizer não. Mas haverá sempre alguém para abrir a porta e crê na palavra. Haverá sempre alguém com o solo pronto para que a semente caia e produza a 30, a 60 e a 100 por um. Quem tem que lançar a semente? Eu e você. Nós que somos a igreja de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por essa manhã. Nos conduz. Nos leva aos nossos lares. Nos momentos de dificuldades, nos dá ânimo, fé, confiança. E nos faz olhar para os outros com a compaixão do Senhor. E quando lançarmos a semente, nos faz esperar o fruto. Porque a tua palavra diz que aquele que semeia em lágrimas voltará com a alegria, trazendo os frutos. Hoje a noite será dia de alegria, de vermos frutos, de vidas que descem as águas, dizendo sim para o Senhor. Que possamos celebrar com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Bom almoço, até as 18h30. Mas é preciso, irmãos, que a gente olhe para o Piauí como Paulo olhava aos gentios, sentindo que a salvação precisa chegar a eles. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos.